E aí gente, começa o vídeo como? Com o bebê coisa mais cotosa da vida Numa menina cadeirinha que ganhou dos padrinhos É porque a gente é dessa, a gente mostra mesmo Aí ele amou, e eu também, que aqui ó, eu boto ele aqui gente Com o paninho aqui do lado, ele dorme rapidinho, a cadeirinha treme Aí pronto, ele dorme rapidinho, uma benção O paninho que eu boto assim do lado, é o pano que assim eu boto no peito né Quando tá assim vazando, que molha um pouquinho de leite Aí ele fica sentindo o cheirinho do leite, ele dorme bem mais do que sem esse paninho Aí gente, depois que eu descobri isso, pronto Agora sim, o menino dormiu E oi gente, tudo bom? Espero muito que sim É, vamos começar né, mais uma rotina gente Agora eu vou começar pelo almoço, eu sempre começo fazendo almoço E hoje eu vou botar o maridão pra ajudar a limpar a casa também Ele tá me ajudando, ultimamente ele tá em casa né Ele tá me ajudando sim Eu vou começar pelo almoço que é prioridade né Porque a casa, a gente vai organizando de acordo com o menino, vai deixando né, vai dormindo E a gente vai organizando Mas agora eu vou botar logo o almoço no fogo, já tem feijão pronto, feijão que eu fiz ontem Então é só esquentar E fazer aqui arroz, acho que vou fazer arroz e macarrão E eu vou ver o que é que eu vou fazer de mistura Feijãozinho já tá quente, ó, botei ontem, eu botei umas linguiçinhas, tá uma delícia esse feijão Gente, meu fogão tá podre Porque eu tô sem bombril Pra limpar, aí só a esponja aqui não dá jeito não Eu que não vou me arriscar e ir na bodega comprar um bombril pra limpar o fogão né Eu vou ver se eu consigo limpar ele só com a esponja mesmo Ou ao menos diminuir aqui essa sujeira Porque como eu faço muita coisa frita e suja bastante o fogão Aí como eu não limpei ontem, tá nessa situação Ó quem acordou e eu tô aqui tentando botar ele pra dormir E quem tá terminando o almoço é meu esposo Hoje o maridão vai ajudar Ele tá ali fazendo macarrão Porque o arroz eu já tinha botado no fogo Então ele vai só olhar Quando tiver pronto ele tá fazendo macarrão E aí amor? Tá se garantindo? O talho já dormiu Eu vou botar agora A gente vai almoçar bisteca de porco Vou botar aqui pra descongelar Que eu comprei e tá com... Eu comprei ontem gente Era pra não ter comprado também o bombril Só que eu esqueci Então eu não vou na bodega mais não Ficar ele na bodega direto Não é bom confiar Não vou botar na pila aqui de fora não Porque senão vai que as cachorras sejam mais rápidas que eu E almoço nossas bisteca Eu vou fazer também um suco de abacaxi Suco tango né gente Porque eu comprei ontem também Não sei cadê, tá aqui Eu vou fazer um sucozinho de abacaxi Comprei de abacaxi e de laranja Mas eu vou fazer de abacaxi O Thales já tá ali se mexendo Aí o pai dele tá balançando Eu vou fazer logo aqui o suco Pra na hora do almoço tá bem geladinho E eu ainda vou passar aqui rapidinho o macarrão Porque tem que ser assim gente Vai fazendo as coisas aos poucos Eu acho tão bom esse suco de... Os que eu mais gosto É esse de abacaxi Ou de laranja Os outros eu não gosto muito não Eu tava aqui pensando Gente a quarentena é um negócio Que deixa a gente meio louca, sabia? Assim não que eu viver saindo pelos cantões Acho que eu sempre vi na quarentena Mas eu tava aqui mais de não Acho que tá na pressão Não é todo mundo falando E não mandou mensagem no WhatsApp Eu já tô vendo Coisa que quando uma pessoa Mandar mensagem no WhatsApp Eu já passava um ano Pra poder visualizar E eu tô vendo aqui questão de segundo Acho que eu adivinho que uma pessoa vai mandar Tá ótimo Pronto, o almoço já tá todo pronto E ainda é dez e pouco Aí eu vou esperar dar assim meio dia Pra gente puder almoçar Mas antes eu vou lavar a louça Eu que vou lavar a louça O meu esposo se livrou da louça Porque eu gosto de lavar a louça, gente Porque eu prefiro E eu vou pedir pra ele varrer a casa Mas agora não Ele vai varrer só depois do almoço Eu acho que já vai chover Mas eu vou lavar também É o short Eu vou mostrar aqui o que eu vou fazer pra vocês Tá todo mundo com preguiça Hoje tá todo mundo com preguiça O neném tá com preguiça O neném tá cotoso O neném é cheiroso O neném tinha mamãe E se Maria é coisa gostosa Tinha mamãe Um bocinho cheiroso É, mamãe Ai, que preguiça, mamãe Muita 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 preguiça, mamãe Vou mostrar aqui a nossa plantação Que tá marmada Do que é tudo na vida Mas já tá botando, né, amor? Tem milho, né, já? Olha, dá pra ver aqui Como é o nome disso aqui? Que chama? Mas já tá o milho, né? Não tá aquela bonequinha Chama bonequinha, não, né? Bonequinha, sei lá Olha, dá pra ver O milho já tá bem grande Deixa eu ir pra cá Gente, tá um matagal tão grande Essa parte aqui Mas, ó, o milho já tá até bem grandinho, ó Aí ali, quem disse que dá pra ver ali? Dá pra ver ali não Mas tem feijão ali também Ele plantou feijão Arrumado Ele tá dizendo aqui Que o mato tomou de conta de tudo Porque tá chovendo aí O mato cresce muito rápido Mas tem milho e feijão Mas tem milho e feijão Pra gente mesmo Passar um diazinho sem comprar, né? O feijão 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 tão caro, gente Um litro aqui é R$5,50 Pronto Já arrumamos a casa Já almoçamos também E já é Acho que já é umas Três horas, eu acho E eu acabei de tomar meu banho Graças a Deus Ai, gente Que tá um calor aí Agora eu tomei um banho Com água fria Aí refrescou Aí agora eu vou Me deitar um pedaço Sem descansar um pouquinho E aproveitar que o Thales Ainda tá dormindo E eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar Aí nossa rotina Então é isso, amores Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima, tá? Fui